Oi gente, tudo bem? Se você quer dar uma pausa na folia de carnaval e curtir as estreias do cinema em Santa Maria, a gente te conta quais filmes estão chegando nas telonas. Uma das novidades é o filme Le Post, A Guerra Secreta. O longa, que é dirigido por Steven Spielberg, concorre na categoria de melhor filme no Oscar deste ano. Ele é protagonizado por Mary Strieppel e Tom Hanks. No filme, que se passa na década de 60, os editores do Washington Post recebem documentos detalhados sobre o papel controverso dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã e enfrentam de tudo para tentar publicar esses documentos. Outra novidade que está chegando à cidade é o filme O Destino de Uma Nação. O drama, que é protagonizado por Gary Oldman, retrata a história de Winston Churchill, prestes a tomar posse como primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Paralelamente, ele começa a costurar um tratado de paz com a Alemanha nazista que pode significar o fim de anos de conflito. Outra novidade da semana é o filme 50 Tomos de Liberdade. O filme, que encerra a trilogia de 50 Tomos, mostra um dos momentos mais aguardados pelos fãs. O casamento de Christian Grey e Anastasia. Apesar de os dois estarem vivendo um momento de amor, intimidade e um futuro promissor, dois fantasmas do passado ressurgem para impedir a paz do casal. A semana também tem estreias para a criançada, com o filme Meu Amigo Vampiro. A trama conta a história de Rudolph, que é um vampiro prestes a completar 13 anos mais uma vez. Entediado, ele decide se aventurar no mundo dos humanos e conhece Tony, um menino que é apaixonado por lendas de vampiros. Juntos, eles embarcam em uma grande aventura para tentar salvar a família de Rudolph de um caçador de vampiros. Além das novidades, outros cinco filmes seguem em cartaz nas celonas do Cinépolis e do Arcoplex. Paddington 2, Macy Hunter, A Cura Mortal, O Touro Ferdinando, Todo Dinheiro do Mundo e Jumanji, Bem Vindo à Selva. Até a próxima semana! Legenda Adriana Zanotto